Essa peça musical chama-se Ao ouvir os versos dela Que eu fiz inspirado em cima de um lindo poema Que não tem título De Mica Bernard Diz assim Sentimentos numa tela Uma musa aí mostrou Sob um tempo o céu passado Sua alma se tocou Um poema seu falando Nisso tudo suprimando Tudo que nela tocou E assim veio e encantou Nas palavras que dizia Sentimento seu profundo Feminina a sinergia O desejo lindo tema Tudo que joga em poema O seu mundo em poesia Isso vem e contagia Um poema por dizer Na palavra declamando Todo esse internecer Os momentos a lembrança De dois corpos nesta dança Chamego e bem querer Que tudo venha a ser Do jeito que assim vier Este mundo segue em frente Como a gente assim quiser De ouvi-la versejando E pra o mundo revelando Toda luz de ser mulher A palavra onde estiver Faz em si a pulsação A linguagem mais profunda A uma mente e o coração Tudo isso que revela Ao ouvir os versos dela Transbordando de paixão Sentimentos numa tela Sentimentos numa tela Uma musa e mostrou Sobre o seu tempo passado Sua alma e tocou Um poema seu falando Isso tudo sublimando Tudo que nela tocou E assim veio e cantou Nas palavras que dizia Seu profundo sentimento Feminina sinergia O desejo lindo tema Tudo que joga em poema O seu mundo em poesia Isso vem e contagia Um poema por dizer Na palavra declamando Todo esse internecer Dos momentos A lembrança de dois corpos Nesta dança De chamego e bem querer Que isso tudo venha a ser Do jeito que assim vier Que esse mundo segue em frente Como a gente assim quiser De ouvi-la versejando E pra o mundo revelando Toda luz de ser mulher E assim onde estiver Dessa pulsação A linguagem mais profunda A uma mente e coração Tudo isso se revela Ao ouvir os versos dela Transbordando de paixão Tudo isso se revela Ao ouvir os versos dela Transbordando de paixão Transbordando de paixão Transbordando de paixão Alan Salles Músico Compositor E poeta cordelista Da cidade do Recife Pois é minha gente Eu tô aqui Eu passei Algum tempo aí Suspenso aqui no Instagram Quanto das minhas Ousadias estéticas E opiniões políticas Que não agradam Nem a direita Mais canalha Nem a esquerda Mais babaca Não necessariamente Nessa ordem Consigo desagradar Os dois grupos E esses indialtas Só tem um caminho Que é Cancelamento Já que não tem como Argumentar Contra argumentar Não tem Contra frase Não argumento Então eles denunciam E esta plataforma Resolve Simplesmente Te tirar do ar Por um mês Mas eu tô de volta Eu consegui gravar Alguns vídeos No meu celular Que tem a memória limitada E mandei Uma outra coisa É fazer ao vivo Isso aqui é um texto Meu de 2014 Em 2014 Quando já se falava Em retrocesso político Nesse país Quando essa direita Mais assanhada Já estava ensaiando Sua chegada Aos estanques de poder E eu escrevi isso aqui Diz assim Quem não viu Nem imagina O que foi a opressão A tortura A delação Toda assanha Assassina No poder Corja suína Dizem hoje Ter lisura Nesta noite muito escura Que rolou neste Brasil Pois só mesmo Um imbecil Que é de volta Que é de volta A ditadura Que assim Pede milico Para tomar poder De novo Não é gente do meu povo Em torta rota Foi só mesmo Um idiota Que é de volta A ditadura Mente de reacionário Mente de reacionário E valores do burguês E o perfil autoritário Não, peraí Mente de reacionário Os valores do burguês Toda humana Pequinez E o perfil autoritário Que é de volta A tal cenário Toda sorte de tronchura E dantesca Tal modura Que deseja Sacripanta Só reaça Que é uma anta Que é de volta A ditadura Acredito no poder No tacão Dos generais E nos modos bestiais De o estado Se manter Gente assim Nem quer saber E assim Nada atura Que é a louca Estrutura De poder Autoritário Só por Reacionário Que é de volta A ditadura Esse aqui É apenas um trecho Do poema Que eu fiz E aí De volta De volta Aqui ao meu Aconchego De Instagram Eu vou fazer Aqui mais uma Das minhas Recentes Deixa eu ajeitar Aqui o repertório Tirar esse negócio Aqui Vou botar o computador Pra cá Senão já atrapalha A minha Atrapalha a minha Execução Vamos lá Chama-se Seu Luiz O seu Luiz Arribor da sua terra Ararim, pera e serra Seu eixo e seu torrão E fez a vida Lá pra banda do sudeste Exaltando o seu nordeste Pra virar rei do banhão E foi com tantas outras tandas Com teixeira A sanfona gemedeira Na canção se espalhou Fez asa branca Assumpeço coisas finas E o xode das meninas Ao Brasil Todo encantou Fez asa branca Assumpeço coisas finas E o xode das meninas Ao Brasil Todo encantou Um sanfoneiro Sendo o galo do terreiro Toda a saga do vaqueiro Que falou do seu sertão De patativa Ao cantar triste partida Seu nordeste e sua vida Seu povo e o seu chão Aonde teve a lembrança de Gonzaga Sua vida, sua saga Meneste é o tão genuíno Que a ripor Viajou o mundo inteiro Com o zagantão brasileiro Sertanejo Nordestino Que a ripor Viajou o mundo inteiro Com o zagantão brasileiro Sertanejo E nordestino A inserida Grande missa do vaqueiro Que Gonzaga sanfoneiro Seu tesouro aí assina E até hoje Sua obra se propaga Salve seu Luiz Gonzaga Salve a gente Nordestina Fez o meu povo Festejar baile juninho Um foguê do genuíno Onde lua fez canção Sua sanfona Gloriosa é nossa glória Guarda o povo na memória Seu Luiz Rei do baião Sua sanfona Grandiosa é sua glória Guarda o povo na memória Seu Luiz Rei do baião Seu Luiz Rei do baião É isso aí, minha gente Forte abraço Tudo de bom Vou dar uma saídinha agora Pra cuidar das outras coisas Que tá na hora Bom dia pra todos Tchau